O Brasil está contigo, Chaves, Chaves Meu nome é Fernando Moraes, eu sou jornalista, escritor e eu apoio Hugo Chaves Sou o trovador Pedro Munhoz e estou com Chaves Meu nome é Ricardo Tibrinho, sou da Consulta Popular e nós apoiamos Hugo Chaves Plínio Arruda Sampaio e eu estou com Chaves Eu sou Nalu Faria, da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil e apoio Chaves para presidente da Venezuela Eu sou Walter Comar, dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, secretário executivo do Foro de São Paulo e estou com Chaves Sou João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST e eu apoio o presidente Hugo Chaves Meu nome é Luiz Gonzaga da Silva, mas conhecido por GG Estou com Chaves, acredito nas propostas políticas de Chaves e acredito que a derrota do Chaves significaria a derrota do povo da América Latina Meu nome é João Pedro Estetil, eu sou do MST, sou da Via Campesina Brasileira e Internacional Eu, todos os militantes do MST, todos os militantes da Via Campesina estamos com Chaves O apoiaremos e faremos de tudo para que o povo venezuelano continue dirigindo o seu processo Sou da Vina Valentina Silva, petroleira, aposentada, sou dos primeiros, né, dos movimentos sociais E dos movimentos de solidariedade América Latina e Caribe do Grande ABC, eu moro em São Bernardo Apoio Chaves com todas as letras, Chaves, já!